Mais uma grande revelação de São Paulo Pra vocês Valvera Oi galera de São Paulo E aí, Rock da Praça Vocês estão preparados, caralho? Vamos fazer barulho Nós somos o Valvera Vamos fazer barulho Minha mente quieta se sua Minha mente perturbada se agita Minha cabeça muito agrita Eu tenho nada a ver Não tenho nada a ver Quando ninguém nos ouvia Não deixamos de gritar Quando ninguém nos via Ainda estávamos lá Vedendo o pé na porta Sem pedir licença Os sonhos da cidade Sem idade em caos Minha mente anunciada brilha Fiquei quieto enquanto eu falo Não se mexa enquanto eu faço O que eu vim bater O que é? O que eu vim fazer? O que é? O que é? Como se retira a noite Nos amigos imaginários Retretando a sua ingenuidade É a milha da verdade É a milha da verdade Metendo o pé na porta Sem pedir licença Os sonhos da cidade Sem idade em caos Aplausos Vamos embora Ei! 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 Tentando o pé na porta Sem pedir licença Os sonhos da cidade Sem idade em caos Inferno o sol da sua noite Sem idade em caos Os sonhos da cidade 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 Rasanã Os sonhos da cidade Muśle Os sonhos da de White lip Intenta Os sonhos da meia Com nenhuma Jamal Os sonos da cria Lee Os maias Os sonhos da carne Pedendo o pé na porta Sem pedir licença No sonhos da cidade Cidade é igual Valeu! Aqui na praça!